Olá, vamos nós treinar zero vontade. Zero, assim, tô indo lá na disciplina. Meu olho tava meio irritado. Ontem eu já não malhei, então vou lá fazer meu treininho. Depois vou começar a fazer a produção da viagem. Coloquei uma calça marrom e estou atrás de uma baby look marrom. E aí eu vim atacar o guarda-roupa do mozão. E, gente, primeira gaveta do boy, branco. Segunda gaveta, quase a cor favorita dele, assim, que eu acho que se ele pudesse, todas seriam pretas. Que, inclusive, não tá nem cabendo aqui, tá, meu amor? Aí tem uma grande variação de cor, uma gaveta só de azul, mas isso já é uma grande evolução. E esta gaveta são as mais coloridas de Ricardo Mariano. Mas é que é o máximo, tá? É um homem minimalista. Tem algumas vermelhas aqui, mas nesse monte aqui eu irei encontrar a tonalidade que eu quero. Decidi usar essa calça de cor da dress que eu amo e eu queria fazer uma composição toda no preto, no marrom. Só que eu não tenho uma blusa marrom. Aí eu lembrei que ontem eu vi um conteúdo da Sabrina que ela ataca o guarda-roupa do Marcelo e nos induz a atacar o guarda-roupa do boy. Eu falei, eu não tenho, mas vai que o meu boy tem? Então, na minha cabeça, acho que vai ficar bom. Ricardo não deve nem lembrar que tem essa blusinha aqui. E agora que eu estou devidamente vestida, vou me arrumar com vocês. Se der bom, tá ótimo. Se der ruim, tá ótimo também. Eu gosto, aí pra não enfiar tudo assim e ficar aquela coisa horrorosa, eu gosto de fazer assim, ó. Dobra. Aí você prende o que está dobrado, é mais fácil. Já que isso não é marrom, querida, é o máximo que eu encontrei no guarda-roupa dele. Mas eu achei que deu um contraste super bonito, assim. Eu gosto da... Eu gosto das cores, assim. Ele é um pouco cinza, talvez já seja de tão desbotado que está, mas está ótimo. Me agradou. O importante é agradar os meus olhos. Vamos dobrar aqui pra ficar mais despojado. Olha, acabou de mandar mensagem. Vamos dobrar aqui. E eu não quero colocar cinto, porque eu quero deixar esses botões aqui, a amostra no dourado, que eu achei lindíssimo. Peguei alguns acessórios dourados, inclusive a almofada tá... é marrom e nem foi proposital. Sabe o que que eu queria aqui? Muitos colares dourados. Mas eu não tenho muito colar dourado. Infelizmente, eu tenho que investir em colares dourados. Que prata tem até que bastante. Aí eu peguei alguns aqui... Pra gente testar. Esse super daria se ele fosse maiorzinho, né? Ia ficar fofo. Será que a gente consegue? Olha, eu peguei esse aqui também. Será que a gente consegue fazer um bem bolado aqui, gente? Vamos tentar? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Ah, vai dar não. Cara... Usar os truques que eu já ensinei pra vocês aqui, né? O colar que eu quero usar não ia dar o comprimento. Então, coloquei um no outro. Vou dar uma volta. E prender aqui. Assim que eu conseguir. Foi, agora vamos ajustar do jeito que a gente quer. Ai, seu cabelo ajuda. Vamos lá. Ai, gente. Melhor... Quem falou que não tinha fixo em dobrar? Ai. Ficou lindo? Ficou lindo. Amei, amei, amei. 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 Agora vamos de acessórios. Mas, né? Que eu já tô de acessório. A gente vai seguir uma... Inicialmente, eu tinha pensado nessa argola aqui, que é bem predominante. Porque... Quero dar uma carregada. Só que eu acho que já fica too much. Tudo bem. Hoje eu tô um pouco ousada. Mas não é pra tanto. Aí eu peguei esse quadrado. Só que assim... Acho que não vai dar. Vou ter que pegar argolas menores. Péssimo. Pera. Deixa eu pegar mais opções. Calma. Adorando montar look com vocês assim. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu ganhei de uma fã... Ai. Todos esses acessórios. E eu já tô usando. Vários. E temos bastante argolas aqui. Inclusive, eu achei essa de borboleta tão bonita. Vamos ver. Vamos testar. Mas também tem umas argolas aqui que são torcidas. Igual esse colar. Então talvez dê certo. Ai, fofo. Muito fofo. E aí é uma boa proposta. Tem essa borboletinha aqui também, ó. Tá bonitinho, né? Pera. Agora vamos tentar argolas. Maiores. Essa que eu falei aqui, ó. Essa. Mais... Mais... Não é cara, né? Eu não sei. Vou colocar mais uma aqui pra ver. Acho que eu gosto mais das borboletas. O que vocês acham? Não sei, realmente. Ai. O que eu fiz? Ai, travou. Nossa. Esse meu segundo furo, ele é o ó. Eu nunca quero entrar de primeira. Foi. E aí? O que vocês acham? Achei que eu tava gravando, mas não tava. Mas, enquanto vocês voltam, vamos seguir a nossa programação. Coloquei um eye cuff aqui pra deixar a orelha mais imponente. Colocarei vários anéis, mas eu não trouxe aqui agora. E a gente... Vamos atrasar a programação, não, né? Já já eu pego os outros. Aí, ó. Tá frio, né? E eu pensei, eu preciso de uma jaqueta marrom. Mas eu não tenho uma jaqueta marrom. Onde irei... Olha, fiquei sentada já... Negocou tudo, mas já arrumo. Onde irei arrumar as jaquetas marrons? Vocês viram que foi no plural, né? Porque o boy, ele pode usar só... As baby looks básicas. Mas ele entrega na sobreposição. Olha essa variedade. Eu acho que é essa, né, gente? Não tem nenhum que discutir. Ó. Nasceu pra esse look. Fui ouvir o que eu falei. E não é eye cuffies daqui, não. Falei errado. É um purse fake. É um purse fake. Eu não vou nem provar as outras. Todo mundo tá de acordo, né? Sim. Todo mundo de acordo que essa... Nasceu pra isso. Essa jaqueta... Nasceu pra isso. Eu nasci pra isso. Agora, cara... Ainda não... Vou pro pé por último, porque... Tem que se afastar e tal. Seguindo a proposta de bastante dourado, obviamente que a bolsa com essa corrente. Vamos inverter ela aqui. E eu queria muito um escarpão nesse pezinho lindo. Só que... Como que a gente vai sair de escarpão na chuva, gata? Fazendo tudo ao contrário, né? Coloca na bolsa. Olha esse escarpão. Olha esse escarpão. Com... O salto... Dourado. Perfeito. Pra essa minha invenção do dia. Gente... Lindo. Vai mudar, né gata? Vamos arrumar isso aqui antes que eu... Que eu tenha um piripaque. Inclusive, eu acho que esse cabelo deveria ser preso. Não deveria? Acho que deveria. A gente não vai conseguir de escarpão, né? Se a gente conseguir colocar uma bota... Que deu... Que pareça ser um escarpão, mas... Tem um silico mais fino. Mas se for... Vocês não deram nada pra minha botinha. Mas ela entregou. Eu achei que, inclusive, ficou melhor que o escarpão. Pera aí que eu vou ver. Olhem. Deixa eu ver aqui. Ai... Eu acho que ficou... Até mais a proposta do look, hein? Né? É. E eu sigo aqui com um brinco de cada. Pra vocês me ajudarem. Ai... Quem me conhece, sabe... Por fora, toda séria. Ai, na hora que vai ver a minha, a dela... Eu sempre vou estar com uma meia colorida. E pra combinar com o meu look, são hot dogs. Quem é entrar nessa proposta aqui do marrom. Ai... E aí, essa bota entregou, hein? Comprei... Tô usando horrores. Comprei ela. Vocês lembram? Na gravação do DVD aqui. Lá em Santa Catarina, se eu não me engano. Tava sem uma botinha. Adoraria estar com um sapatinho marrom, inclusive, tá? Que eu queria um look todo marrom. Mas... Não tem... Eu vou investir em um sapato marrom. E... Na jaqueta marrom, não. Que eu vou continuar pegando a sua, tá, meu amor? Mas, ó... Coloca... Aqui atrás... Ficou bonitinho, né, gente? Amei. Será que eu prendo o cabelo pra deixar aqui assim... Quer ver? Eu acho que a gente poderia... Não sei como. Mas, assim... Só pra gente ter uma ideia. Pera aí. Eu acho que vou maria deixar o cabelo preso... Pra deixar os acessórios mais à mostra. Não vai ser assim. É só pra gente entender, tá? Cabelo não vai ser assim. Para de show. Para de falar... Não! É só pra entender. Se a gente... Não, né? Cabelo solto. É, gata. Cabelo solto. Mas é isso, gente. A gente tenta. Tá, 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 tá. Deixa eu ver o que vocês votaram em acessórios. Tem que apertar mais. Tem que apertar mais esse daqui, mas quando aperta... A orelha falta, grunga, né? Vou apertar não. Na hora da foto a gente arruma. Vocês estão sentindo, né? Que eu gostei mais desse lado. Mas o que vocês votarem, eu uso. Fechou? Deixa eu ver a votação. Eu gostei mais da argola com as borboletas, que eu achei que ficou mais delicado. Porém, entretanto, todavia, eu pedi a ajuda de vocês. E vocês votaram nas argolas sem borboleta. Então, vamos usar argola sem borboleta. Porque se é pra usar o que eu quero, sem a opinião de vocês, eu não peço a opinião de vocês. Correto? Correto. E ficou isso, gente. Eu amei. O que vocês acharam? Vou baixar mais aqui pra ficar mais... Tá aqui. Tchim. 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 Amor, o que você achou do meu look também? É importante. Gostou? Gostaram dessa ideia também de se arrumar aqui junto com vocês? E essa ideia do colar, gente. Eu adorei o look. Ficou bem na proposta que eu tinha imaginado. Mas eu preciso confessar que esse mix aqui... Eu fiquei muito feliz. Porque eu já tinha imaginado... Quando eu criei o look na minha cabeça, eu imaginei... Um mix de colares dourado. Mas eu não tinha. Aí... Nada como a imaginação, né? A criatividade. Eu já tinha até ensinado esse truque pra vocês. Tinha esquecido. Chegando aqui no setra, veio alguns looks pra viagem de domingo. Na segunda, né? Aquela madrugada de segunda. E principalmente o look. Porque eu virei apresentar a Expedição 21. Eu serei apresentadora dos formandos da Expedição 21. Ai, eu tô tão feliz. Tão honrada. Hoje eu fiz, inclusive, a reunião com o Alex de alinhamento. E... Ai, tô muito feliz. Nós retornamos de viagem na madrugada. Que no mesmo dia... Eu chego esse... Por isso que eu já preciso deixar tudo pronto. Porque... Assim, é... Assim, é... A gente vai arrumar e ir pra Expedição. Tô feliz. Muito honrada. E... Tá certo. Vou botar alguma coisa pra vocês. Terminei a prova de roupa. Aí, entrei na internet e vi essa tragédia aérea que aconteceu. Meu Deus. O avião que saiu de Cascavel, Paraná, com destino a Guarulhos e caiu. Meu Deus. A gente só pode orar pra desconfortar o coração dos familiares. Que... Gente, sei. Que tragédia. Que loucura. Acabei de chegar do treino, né? E tô vendo aqui a matéria sobre... O avião que caiu lá em Vinhedo. Que loucura, cara. Deus conforte o coração dos familiares aí, das vítimas, né? Quando acontece esse tipo de acidente, esse tipo de coisa, a gente fica muito... Reflexível, né? A gente que vive nessa correria aí, pra cima e pra baixo. O macho pegando voo toda hora, estrada toda hora. Quando acontece essas tragédias assim, a gente fica um pouco... Mexe com a gente um pouco. Triste demais, gente. Mas é isso, né, gente? O jeito é... Pedir proteção pra Deus aí nas estradas, né? Nas viagens. Que a gente não pode parar, né? Que a gente não pode parar, né? Só pedir a proteção dele mesmo e... Vamos com eles. Vamos com Deus. Agora, vou tomar meu banho. Hoje tem show aqui no Rio de Janeiro, né? Na Feira do Turismo. Vai acontecer lá no Rio Centro. Então, vou mexer com o meu banho aqui, que o show é cedo hoje, né? Por volta das 18h30, o bicho tá pegando. Então, é isso. Galera do Rio, Feira do Turismo lá no Rio Centro. Tamo junto. Afeira do Rio Centro.